Parece que tudo está tão frio e ninguém pode me explicar Por que será que eu tenho vontade de chorar? Onde estão suas intenções? Não venha mentir para mim Já não sou tão criança assim Se você quer bater E tua agressão não tem limite Para de mentir Você não tem compostura Não venha mentir Você não tem compostura Não venha mentir Se quer acabar com tudo que fez Na sua longa história Chegou o fim Olha a máquina perfeita Olha a máquina perfeita Como será que você vai poder enfrentar A máquina perfeita? Não existe limites Não existem pronturas Você não está satisfeito Como você vai testar Sua grande força Contra a inteligência artificial Contra a inteligência artificial Contra a inteligência artificial Sua tolice não tem limites O robô chegou 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 A transmissão, o sol chegou e o barilho Você se vale O robô chegou, o robô chegou O robô chegou, o robô A perfeição